Pessoal, vamos falar sobre a situação lá daquele processo do Xandão contra os empresários bolsonaristas, como é que tá isso e mais alguns absurdos que o Xandão vem fazendo esses dias. Essas notícias foram sugeridas por Peter Nuanifans, Isentão Sosa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pessoal, hoje, como eu tenho feito todos os dias, eu fiz um quadro lá no Rumble chamado Giro pela Política no Rumble, em que eu pego todas as notícias de política do dia, faço um grande segmento lá, o link pra esse vídeo tá na descrição desse vídeo, tá no primeiro comentário, tá muito interessante o vídeo de hoje, os problemas que a campanha do Lula tá enfrentando, o Lula percebeu que o problema agora é corrupção ou economia. São os dois temas que realmente interessam, o resto todo. Ah, pandemia, machismo e não sei o que lá, essas coisas todas, não serve pra nada. É corrupção e economia. E olha, isso tá deixando o pessoal sem dormir lá na campanha do Lula. Dá uma olhada no link lá, tá bem interessante o vídeo de hoje. Pois bem, vamos relembrar esse caso, o Alexandre de Moraes, com base em uma reportagem do jornal Metrópolis, que apontava um grupo de empresários bolsonaristas com algumas mensagens que faziam menção a golpe, coisa e tal, mas não era nada que efetivamente indicasse preparação de um golpe, coisa e tal. Meramente as pessoas confabulando que, olha só, eu preferi um golpe do que o determinado candidato ser eleito, coisa e tal. Coisas que não tem tipicidade nenhuma. Com base nisso, numa reportagem de jornal, ele fez uma busca e apreensão. E pior, como a gente falou no último vídeo, ele fez isso atendendo um pedido de senadores que não são legitimados nesse tipo de ação. Esse pessoal não pode representar diretamente quem faz pedido desse tipo, é a polícia ou a PGR. Então, ou seja, quem é o autor da ação penal é sempre o PGR. Não pode aceitar, ah não, porque senador pediu, eu vou botar aqui no processo. Não existe isso. E o juiz, você sabe, existe um princípio da inércia judicial que diz que o juiz não pode decidir coisas além do que é pedido na inicial. Se você faz um pedido para aquele juiz, o máximo que ele pode dar é o que você pede. O mínimo é o que a outra parte pede. Você não pode sair fora daquilo ali. E ele pediu coisa além até do que os senadores pediram. Mesmo que você considerasse os senadores como legítimos para pedir alguma coisa, ele determinou além do que estava pedido na inicial, além do que pediu a polícia, além do que pediu os senadores, que foi a censura aos perfis daqueles empresários nas redes sociais. Mas particularmente no perfil do Luciano Hang. Que curiosamente, como eu mostrei lá na inicial dos policiais no último vídeo, é o cara que menos estava envolvido. Ele não falou em golpe em momento algum. Ele em momento algum falou qualquer coisa que seja, assim, minimamente suspeita de ter relação com o golpe. E no entanto, foi o cara que foi mais penalizado, inclusive com a censura dos perfis. A gente já falou sobre isso. Um absurdo completo, totalmente injustificado. E agora a PGR pede o arquivamento dessa petição que desencadiou a busca contra os bolsonaristas, alegando que o problema daquela petição é, primeiro, a ilegitimidade dos parlamentares. O que quer dizer isso? Numa ação qualquer, principalmente numa ação penal, você tem pessoas que podem pedir a ação penal. Tipicamente é o PGR. É a procuradoria que inicia a ação penal. Quando a polícia está fazendo investigações, ela pode pedir a licença para, no âmbito daquela investigação, fazer determinadas medidas cautelares ou medidas preliminares. Então, essas são as pessoas que teriam legitimidade para pedir alguma coisa para o juiz. Não pode. O senador... Ah, o senador é uma pessoa importante, coisa e tal. Ok, pode ser. Mas ele não tem legitimidade no devido processo legal, não tem legitimidade no processo de direito brasileiro, para fazer esse tipo de pedido, para ir lá e pedir para fazer isso, para também quebrar o sigilo bancário, quebrar sigilo e não sei o que lá. Ou seja, são ilegítimos. Isso é o que se chama ilegítimo em direito. Irregularidades na representação, justamente pela falta da procuradoria. Prática de persecução penal especulativa indiscriminada. Isso é uma coisa muito importante, porque exatamente qual fato que eles querem apurar nesse caso? Ah, não, que eles podem estar falando alguma coisa de golpe. Não, isso é especulação. Não tem nada que indique que eles estejam planejando um golpe naquelas mensagens. Veja, eu concordo. Se tivesse uma mensagem naquelas conversas de algum empresário falando assim, ai, vamos chamar um monte de gente para fazer um golpe. Quanto será que custa contratar um atirador, um negócio assim? Se tivesse uma mensagem desse tipo, eu entendo que mesmo assim não seria crime, mas valeria a pena você investigar. Porque se o cara está falando aquilo ali, pode ser que ele esteja correndo atrás de fazer coisas nesse sentido realmente. Então aí você teria um caso específico para investigar. Nesse caso não tem nada. Porque o cara falou que acha que é melhor um golpe do que o Lula? Pô, peraí, né? É a opinião dele, né? Você pode discordar da opinião dele. Eu discordo da opinião dele, mas é uma opinião, claramente. Ele não está querendo um golpe. Ele não está chamando um golpe dele. E depois, exploração eleitoral, ou seja, eles estão fazendo isso contra um lado e não fazem contra o outro. Claramente é isso. Por quê? Esses fatos não é coisa nova, não é coisa que aconteceu por agora. Eles estão explorando isso no período eleitoral exatamente para prejudicar Bolsonaro. E tem coisas, tem relatos desse tipo de que, ah, vamos pegar em armas e coisa e tal lá do pessoal do MST, do pessoal da esquerda. E ninguém fez nada, ninguém investigou nada, ninguém correu atrás de nada lá atrás. Exploração eleitoral e midiática do caso e desrespeita o sistema acusatório, novamente, por não considerar a posição da PGR. A PGR já tinha pedido o encerramento desse processo, porque esse processo é teratológico. Ele não tem nenhuma lógica jurídica, ele fere ao devido processo legal, não tem os elementos demarcados, é puramente inquisitorial. O Alexandre de Moraes determina tudo. Ele é vítima, ele é acusador, ele é o juiz, ele faz tudo. Esse Bob Elio determina a punição também, ele faz tudo nessa história, né? O primeiro caso, ela explica que, como a gente falou, os senadores, eles não podem fazer pedidos numa busca judicial dessa forma, até porque, como ele diz aqui, o CPP é claro em dizer que nem quem é ofendido, nem se estivesse entramando a morte do Randolph Rodrigues, ou coisa que o valha, não poderia o Randolph Rodrigues pedir esse tipo de coisa. Por quê? Porque isso daí precisa ser feito pelo procurador. É óbvio, você tem que ter a parte isenta, que é a Procuradoria Geral da República, pra iniciar o processo de perseguição criminal. Se você começa a ter a vítima e a outra parte decidindo coisas, não adianta, vai ter briga, né? Porque, por definição, essas partes estão envolvidas no processo. Enfim, realmente um monte de ilegalidades que ela coloca aqui. E, infelizmente, o que vai acontecer com isso daqui? Quem vai decidir sobre isso é o Alexandre de Moraes. O que ele vai decidir? A gente sabe que ele não vai voltar atrás, né? Infelizmente, essa é a situação que a gente tá vivendo hoje, né? O Aras tá reclamando lá na PGR porque tá sendo sabotado com centenas de representações criminais baseadas em notícias de jornal. Ou seja, o que esse pessoal da esquerda tem feito? Bota uma notícia no jornal dizendo que, sei lá, ah, Bolsonaro comprou imóvel em dinheiro vivo, que é falso, né? A gente já viu isso, já expliquei lá no Giro pela Política, lá no Rumble, que aquela expressão não quer dizer dinheiro vivo, ao contrário, quer dizer apenas que foi em reais, pode ser em qualquer tipo de pagamento, não fala qual tipo de pagamento ali. Ah, mas tem uma notícia no jornal dizendo que foi em dinheiro vivo, então tem que investigar. Não, não existe isso, a menos que você tenha evidência real de um crime, essa coisa não funciona assim, não basta um jornalista dizer alguma coisa e você já vai investigar aquilo ali, né? Ou seja, claramente o que tá acontecendo? A esquerda planta uma notícia no jornal, o jornalista publica aquela notícia porque quer ajudar a esquerda. A gente viu lá também no Giro pela Política, lá do Rumble, que a pesquisa feita entre jornalistas mostra que 90%, não, 80% são de esquerda. Entre esquerda, centro-esquerda e extrema-esquerda, 80%, 81% dos jornalistas brasileiros são de esquerda. Ou seja, o candidato esquerdista inventa uma notícia contra o adversário dele, o jornalista publica aquela notícia e agora querem que a PGR vá investigar uma notícia, que não tem base nenhuma, não tem evidência de nada, não tem nada ali, foi claramente plantada pra criar uma narrativa em cima daquilo ali. E o que ele tá falando é, isso é literalmente sabotagem. Por quê? Porque a PGR tem ações de fato preocupantes, ela tem coisas pra fazer, ela não tá ali olhando pro teto esperando as coisas acontecerem. Ela tem o que fazer. A questão toda é, ela tá sendo sequestrada por essa mania da esquerda de ficar tentando criar algum fato jurídico contra o Bolsonaro e jogar a notícia no jornal e depois querer que investigue a notícia, como se isso representasse alguma coisa em termos de crime. E o que acontece é que a PGR começa a não conseguir atender o que ela realmente precisa fazer no final das contas. Enfim, teve uma desembargadora também que, a Marília Castro Neves, que criticou, isso aqui chamou o AI-5 que o Toffoli e o Alexandre de Moraes estão fabricando, falou mal dele, dançou e não sei o que lá. E é verdade que eles estão fazendo isso e pior, né, pra piorar, olha só o que fez o CNJ, o CNJ também com base lá no STF, né. Ele baixou uma regra hoje pra impedir que juízes façam manifestações públicas em rede social e na imprensa contra o sistema eletrônico de votação. Aí você fala assim, não, peraí, mas isso é contra o sistema eletrônico de votação, não é contra o Alexandre de Moraes, né. Ah, mas se você for ver aqui o que ele diz mesmo no final das contas, na verdade, é se meramente falar contra o processo eleitoral. Então, o processo eleitoral, você pode entender que essas acusações do Alexandre de Moraes, esse processo que ele criou agora contra os empresários bolsonaristas, você pode entender que isso faz parte do processo eleitoral. Ele tá investigando uma possível tentativa de golpe, não é isso que ele tá falando? É isso que ele fala. Então, se algum juiz criticar, como essa desembargadora criticou esse caso aqui, ela pode perder, pode ser processada, pode até sofrer punições lá por conta desse tipo de crítica. O que o Alexandre de Moraes tá falando? A justiça agora ninguém pode falar nada. Todo mundo tem que ficar quietinho sobre o que seria isso daí. Havia uma manifestação do STJ também sendo preparada contra essa decisão do Alexandre de Moraes, pelo motivo óbvio, como eu expliquei, a decisão deles é absurda mesmo, a decisão do Alexandre de Moraes, não tenha dúvida alguma, é absurda. E daí o STJ iria se posicionar contra o STF, aí ele lançou esse troço que, olha só, quem fizer manifestação pública contra o sistema eletrônico de votação, que na verdade é contra o processo eleitoral como um todo, pode ser penalizado no CNJ. Ou seja, ele tá mandando um cala-boca pra todo mundo na justiça. É uma coisa meio preocupante isso mesmo. O Alexandre de Moraes tá agindo como um ditador. Se ninguém parar esse caso, isso vai dar problema, isso vai dar problema realmente. Bom, além disso, ele terminou também o monitoramento do Telegram do padre Paulo Ricardo. Aparentemente também, sem nenhum motivo. Mandou monitorar o Telegram, parece que o Telegram já tá sendo monitorado há meses, e não encontrou nada, mas não tem problema, vai continuar sendo monitorado, porque o Alexandre, a preocupação dele é tentar achar alguma coisa. Fica claro isso. Não tem outro objetivo que ele tenha nesse processo aí, né? Enfim, e agora, como se não bastasse, ele criou o serviço secreto do TSE pra eleição, hein? Olha que coisa. Criou uma equipe com sete pessoas, ele é o presidente, o ministro Alexandre de Moraes, vai ter três representantes aqui lá do TSE, deve ser gente interna lá, não conheço, e representantes das tenentes coronéis de polícias de Minas Gerais, do Distrito Federal e da Bahia. Por que ele escolheu desses três estados e não outros? Não sei dizer pra você. Escolheu três tenentes coronéis que vão fazer, então, esse serviço secreto pro TSE durante as eleições. Onde é que esse cara vai chegar? Se ninguém parar esse cara, e quando eu digo parar, eu digo no sentido institucional, não fizeram um processo contra ele, os colegas dele do STF não deram um puxão de orelha nele ali, não falam, olha só, tá demais, tá exagerando. Se não fizerem isso, meu amigo, essa coisa vai desandar. Do jeito que a coisa tá, vai desandar. A gente já tá com pouca confiança do brasileiro médio no devido processo legal com isso daí. Justiça vive de credibilidade. Esse pessoal gosta de pensar que justiça vive de força. Não, eu imponho a regra e vai. Não, justiça vive de credibilidade. No momento que você começa a desgastar a credibilidade da justiça, a força, ela segura até um tempo. Mas ela não segura tudo, não. Se virar embate de força contra força, meu amigo, não dá certo, não. Enfim, extremamente preocupante essas ações aí do Alexandre de Moraes. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.